E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadores do Brasil da Gerais. Boa noite, internautas, amigos e amigas, né? Olha só, gente, o final de ano já chegou e com ele a gente tem várias festas, eventos profissionais e pessoais também, né? Festa de empresa, Natal, Réveillon. Então, né, sempre a gente tem aquelas dúvidas, o que vestir, quais são as tendências, a roupa ideal para cada tipo de corpo, o que não vestir na reunião de família ou vestir, desculpa, na reunião de família ou numa balada. Olha, no estúdio, feras, feras, mulheres, todas. Não, tem mulheres as feras aqui, que eu estou dizendo, que vão dar muitas dicas para a gente, para você fazer bonito. Porque o que a gente quer dizer é o seguinte, enfeite-se nesse fim de ano, faça bonito nesse fim de ano. É no programa de hoje e nós temos, sexta-feira, atração musical. Aí é um rapaz muito simpático, Tony Ribas, com a gente. Vamos lá, Tony? Vamos lá. Oh, 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 oh... Oh, Minas Gerais Oh, 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 oh... Oh, Minas Gerais Minas Gerais é um campo de flor É um recanto de amor e de paz Minas me faz tanto bem Que ninguém desconhece ou conhece demais Minas Gerais esconde atrás dos montes Um belo horizonte regado pelas fontes culturais Minas é mais que terra feminina É água cristalina É a estação dos bens e muito mais Então se você tem algo a dizer aqui pra gente, manda! Telefone é 32090021, os contatos pela internet estão todos aí. Só falando facebook.com.br Brasil da Gerais, entra lá, vamos fazer amizade agora, não deixa pra depois não. Tem uma promoção lá maravilhosa. Depois, na segunda-feira dessa turma que tá aqui no estúdio, nós vamos ter mais promoções. Agora entra lá, curte a nossa página, vamos fazer amizade. Vamos começar direto mostrando roupa, porque olha só, Kelly tá aqui com a gente, né? Você trouxe um monte de roupa, né? Trouxe um monte de roupa. Festa de empresa, no Natal, no Réveillon. Você trouxe aqui essa roupa, esse vestido estampado, pra que momento que é isso? Exatamente. Esse eu trouxe um vestido mais simples, mas preparado pra uma festa realmente de uma empresa. É um vestido alegre, descontraído, num comprimento ideal, que eu já duvidei essa. Eu acho que o pessoal na hora que dá festa quer descontrair, aproveita e às vezes abusa um pouco do comprimento da roupa. Então a gente pensou num vestido leve, descontraído, mas que tivesse ainda essa opção. Com certeza, tem que ter cuidado, porque Simone, Simone, que tá aí, pode falar pra gente, né? Essa questão, né, de festa de empresa, a gente tem que tomar muito cuidado. Ontem, até nós falamos isso no programa de ontem também, mas não custa repetir, porque somos observados o tempo todo, né? É verdade, as pessoas que trabalham em uma empresa, elas acham que são observadas só ali, no momento do trabalho. No dia a dia, né, do trabalho. Mas é o tempo todo, a nossa imagem é o que mais fala sobre a gente, é a nossa imagem. Quer dizer, a imagem é fundamental, né, gente? Nós não estamos falando de frescura, não, né? Nós estamos falando, depois vocês vão falar também, mas assim, essa coisa de você querer aparecendo demais numa festa de empresa, roupa muito curta, não tá com nada, né? Não, não tá com nada. Eu acho que o menos, não é que muita gente fala, o menos é mais, né? Isso é verdade, sabe? Ainda mais numa festa de empresa. Dependendo de quem for mais importante ali, o seu chefe tá ali, ele vai aparecer mais. Você não pode ir querendo aparecer mais que a pessoa, né? Não, com certeza. Chegar lá todo de vermelho, arregalado, cheio de... É igual no casamento, ele tá aparecendo mais do que a noiva, né? A noiva não vai gostar. Daqui a pouco nós vamos falar mais? Ok, você trouxe mais aqui, vamos mostrar? Outras opções que eu trouxe também seriam pra eventos desse tipo. De empresa. Exatamente, apesar da cor... Essa aqui tá parecida, né? Essa tá. Mas ela tá muito bonita, né? Essa pra trazer também é o mullet que eu tô usando muito agora, apesar de ser bem levinho a parte de trás. Ah, tava louca pra saber isso, mullet. Esses dias eu usei uma blusa, mas era uma camisa, né? Blusa também, sim. Linda. Isso serve pra todo mundo? Serve, ele não tem, assim, uma restrição. Agora, tem opções, porque tem uns que são muito compridos atrás, tem outros que são menos. Então, vai do gosto, realmente. Pois é, mas a camisa que eu usei, né? Se a mulher for muito baixa, muito cheia, fica legal. Então, aí ela tem que ter essa opção, até esse discernimento na hora, por causa do comprimento, do tamanho da pessoa, o comprimento da blusa. Aí também tem isso. Mas, geralmente, nos seus muito compridos, eles servem. É, pois é. Agora, a Júnia Gomes sempre fala isso, né, Júnia? Não esqueça, você fala assim, olha no espelho, gente, se não tiver bonito. O que você acha dessas peças? Esse aqui não, vestido ele tá muito... Eu acho que ele é colorido, mas ele é uma roupa, um corte clássico, bacana. Eu gostei. Eu adorei isso aqui pra praia também. Também, até em verão. Pra assim, reveillon de praia, dá, gente? Claro. Eu não sou da área, né? Mas eu gostei. Mas, por exemplo, essas blusas, né, mullet, que é muito comprida a camisa atrás, o que você acha? Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Eu acho bonito. Depende da hora, depende da pessoa, né? Eu gosto, sim. Eu acho que quando combina com a personalidade da pessoa, o arrojado, ele fica bacana ali naquele... É, esses dias eu coloquei uma aqui no programa, um rosa, short. Tava lindo, mas eu tava com um salto desse tamanho. Aí eu fiquei pensando, nossa senhora, se fosse baixinha demais. E aqui? Esse também é uma opção já mais, né, sequinha também, apesar da estampa, mas uma estampa já um pouco mais discreta. Então, eu acho que tudo depende. Eu acho que o principal também é você sentir bem. Eu acho que, lógico, que tem regras e a gente não pode abusar, como ela falou, você não pode sair pendurando tudo ou colocando qualquer roupa. Você tem que ser bem pensada. Ah, pendurando tudo, amei. Vai falar que agora mesmo pra gente... Daqui a pouquinho nós mostramos mais. Agora a gente tem sapato aqui da Júnia. Júnia, você acha que final do ano tem que ser salto? Olha, porque aqui, olha o salto. Roberta, eu gosto de salto o ano inteiro, né, Roberta? Eu também gosto. É por causa da altura, porque eu gosto. Mas assim, esses aqui que tem a... A meia pata. A meia pata é mais legal porque é mais confortável, né? Ele dá mais segurança, ele é mais confortável. Ele diminui a altura do salto, tá? Justamente. Agora, essa cor prata, Natal, Réveillon, festa, é tendência? Eu acho que o metalizado, Roberta, o ano inteiro ele dá certo. E acho que o final do ano, a gente tá nesse espírito de festa mesmo. Tanto Natal, encontrando com os amigos, a família, no trabalho. Então, eu acho que o brilho, ele vem ajudando. Esse aqui, bicho, né? Isso aqui me lembra uma cobra, né? É, é um metalizado. Justamente. É um couro comum, né? É um couro comum metalizado. De boi, de vaca, né? Sei lá. Metalizado fica parecendo que é um couro de cobra, né? Isso também, essa coisa de bicho também continua, né? Isso é clássico no armário. Eu adoro. O metalizado e, no caso, essa estampa de bicho, né? E me fala, e dourado? Nossa, isso aqui tá lindo, hein? Aí tem o prata, o ouro, o prata velho, porque todos os brilhos podem existir juntos no momento, né, Roberta? Hoje a gente pode misturar tudo, né? Dourado, prateado. Eu acho que a questão agora é personalidade. Se você gosta do saltão, igual eu, ele tá aí. Se você gosta dessa linha mais rasteira, ela tá pra ser. Esse aqui tá maravilhoso, hein? É um sapato fino, independente de não ter salto. Sapato moderno, bacana. Não, isso aqui é lindo, né? Eu acho também interessante a gente salientar, né, Vânia? Antigamente, eu acho que quando a gente falava em fim de ano, a gente sempre pensava em dourado ou prata. E às vezes branco, que você até falou que nem trouxe, né? Até é bonito a gente olhar o visual. Mas branco também tá demais, né? Sim, o branco é anteontem, como diz, era uma coisa meio de mau gosto, né? O sapato branco. Agora ele tá chegando, esse lançamento atual agora, do inverno, o branco é uma vedete. Ah, eu acho lindo. E aí eu acho interessante a gente perceber isso ali naquela própria mesa, né? O vermelho, o vestido verde-limão, o nude, que hoje virou o bege de antigamente. O nude está no lugar dessa carteira nude, que coisa bonita. Eu acho que pra final, Jana, é interessante você perceber que essas outras cores também são possíveis. E não só o dourado e o prata. Agora, Meiri... O nude está no lugar do preto agora, que antes era o preto, combinava com tudo. Agora, o nude, ele vai pra todas as cores. O colorido, ele acalma uma roupa muito colorida com a roupa preta. Ele é o neutro, né? Ele fica leve, ele é o neutro. Não, eu adoro esse sapato, que é seu, ele já tá surrado de tanto que eu uso. Que bom. Eu tenho outros, mas ele assim, já tá até meio sujo, gente, esse aqui nem pode mostrar. É, porque vai, né, a gente vai usando tanto e parece que a perna da gente fica mais comprida, não tem isso? Fica, a perna fica mais comprida, ele não interfere na produção. É um coringa, você tem assim, você vai, qualquer produção que você fizer, se você tiver um sapato nude, ele acontece ali. Agora, vem cá, Meiri, vem cá, porque a Meiri vai mostrar, gente, eu fui atrás dela esses dias, né, Meiri? Eu falei assim, eu tô louca pra me enfeitar, colocar, colar, e pulseira. Pulseira eu já tô aqui, olha, com umas delas. Queria colocar no relógio, só que aí, eu falei assim, eu não tenho bom gosto pra juntar as coisas. Aí, eu fui lá, juntei um tanto de coisa, você me ajudou, né? Eu falei assim, nossa, aí eu comprei várias coisas que eu falei assim, eu quero ficar enfeitada, e o que a gente tem que fazer é isso colorido, é tão bacana, né? O que a gente pode misturar? Porque olha aqui, isso aqui, vamos lá. É lindo, né? É uma peça de máfia, que é um colar que pode ser usado dessa forma, a gente colocou aqui sobre uma combinete d'água fresca, né? Mas eu acho interessante as pessoas perceberem também que essa mesma proposta poderia ser usada como cinto. Então, assim, é uma peça que te dá, que te permite usar de várias formas, né? Entendi. A pulseira também, como ela é uma peça neutra, você pode jogar uma pulseira que não tem nada demais, você poderia estar com um anel também do outro lado, ou então... Mas qualquer anel... Qualquer o prato ou ouro... Não tem problema. Não tem problema. E pode usar, por exemplo, um brinquinho, alguma coisa... Pequenininho, igual você tá. Porque eu pus esse aqui e falei, meu Deus, não perguntei se eu podia misturar. Claro que pode. Pode, sem problema, né? Uma peça neutra que não interfira, né? E o que eu acho interessante, que eu gosto muito, que eu sempre sugiro também, no caso de não usar esse colar aqui, seria usar dois braceletes iguais, um em cada punho, que eu acho muito interessante. Por quê? Os gladiadores, antigamente, usavam aqueles braceletes imensos, dourados, que hoje até me perguntaram aqui na entrada do programa sobre eles. E é interessante, assim, por exemplo, a Glória Calil mesmo, do Chique, ela sempre usa dois braceletes iguais, porque o pulso é o lugar de demonstração de poder. Legal, nunca reparei isso, gente. Agora vou reparar. Tanto que os gladiadores, né, a força das pessoas... Mas aí não é fininho, é mais larguinho. Mais largo, como se fossem braceletes. Mas então é interessante você salientar e com dois braceletes iguais, sabe? Muito interessante. Agora, isso tudo colorido aqui, gente, eu amo cor. Aí vai ter que tirar isso daqui, né? Isso. Pra você poder mostrar. Mas olha que coisa linda. Então é interessante a gente perceber que você poderia usar isso aqui como proposta. Você poderia colocar mais de um colar junto. Gente, isso aqui é miçanga. Isso aqui é miçanga, que coisa mais linda. Você pode fazer misturas, né, de texturas, de cores, de materiais, de banhos. Todo mundo pergunta, pode usar ouro pra teatro? Claro que pode. Hoje não tem essa restrição, sabe? Antigamente a gente usava joia dourada de ouro, né, amarelo. E se o relógio fosse pra teatro, tinha que tirar porque não combinava. Hoje não existe isso, né? Não, e você tava até citando o seguinte, porque eu fico com uma Nossa Senhora Aparecida, que eu gosto, não tô com ela aqui agora. Aí ela falou assim, você pode ficar com a sua cruz. Hoje eu tô com essa cruz que eu gosto muito, minha. Você pode colocar a sua cruz e coloca. Não tem problema, né? Opa, entrou no microfone. Eu acho que é uma demonstração, né, de sua identidade. Faz parte da sua pessoa, da sua história de vida pessoal, inclusive. Ou seja, a gente não tem que ter medo, né? São objetos afetivos que você tem, que sua madrinha deu, que foi do batizado, o dentinho do filho. Então, fica com isso e coloca a bijuteria por cima disso. Olha que legal. E agora isso aqui, depois a gente vai mostrar. Não, vamos mostrar essa peça aqui, maravilhosa. Deixa eu tirar, deixa eu segurar pra você. A gente tá na época agora dos maxicolares, né? Qualquer pessoa pode usar um maxicolar? Qualquer pessoa. Eu acho que não existe essa restrição. É, a pessoa tem pescoço. Porque tem mulheres que tem o pescoço cumprido, décimo, cacho lindo. Eu acho que as restrições ficam a cargo, né? Por exemplo, eu não vou usar isso com uma roupa estampada, né? De uma roupa mais limpa, mais neutra. Por exemplo, um brinco cumprido com o maxicolar, jamais, né? Porque uma coisa briga com a outra. Então, assim, o foco é todo pro maxicolar aqui. Entendi. Então, assim, esse cuidado... É ele que tem que chamar a atenção. É, por exemplo, eu até trouxe, que eu achei bacana. Mas se você tiver com uma roupa super limpa, você poderia estar com o maxicolar e com um super bracelete. Nossa, lindo. Tá? Então, assim, isso, você vê que como a localização é aqui, eu não posso pôr o brinco que vai brigar. Mas cá embaixo, já não interfere. Nossa. Eu poderia estar com o maxicolar e com anéis. Uhum. Também não tem problema nenhum. Sem problema, né? Sem problema algum. Ah, gente, isso é legal demais. Então, a gente tem que... Repetindo, ah, Júlia, olha no espelho. Ele achou que tá bacana, quer dizer, tem que ousar também, né? Mas sem muito exagero. O que você fala é o seguinte, que esse tipo de peça que você mostra, bijuteria mesmo, a gente pode usar desde manhã pra uma coisa, até pra uma festa. Você pode estar na praia. Vamos supor que isso aqui fosse uma combinete comprida, que você pudesse estar usando durante o dia, com um chinelão bacana. Você usa isso. O brilho hoje, ele é super permitido, né? A Júlia trouxe aqui várias apartilhas com brilho, que tá super em alta. E aí você pode pôr isso, tanto nessa versão, ou subir num salto e à noite arrasar. Nossa, e daqui a pouquinho nós vamos mostrar mais. E aí você vai trabalhar a maquiagem, a roupa, o acessório, pra você fazer essa composição. Agora que a mulher com enfeite, ela fica mais bonita, fica, né? Ah, com certeza. Tem que ter, gente, começa, depois vocês vão gostar. Depois vocês vão mostrar, deixa eu até mostrar. Tem uma coisa aqui tão simples, que eu achei a coisa mais linda, que são, que são esses... As pulseiras, né? Nossa, que são essas pulseiras aqui, né? Eu achei elas, me lembrou a infância. Essa coisa toda colorida. É, bala. E o spike tá sendo super explorado. Spike é isso, né? Isso, essas pontas também, a gente viu ali nos sapatos, depois você pode mostrar. E é interessante você misturar esses estilos, né? Que o spike é um objeto que, teoricamente, ele seria mais hard, mais pesado, né? Mais punk. E aí hoje ele vem com essa outra cara, né? É legal. Que você tá interferindo com cor, com bola, com outros materiais, né? Aqui, coloca aqui. Deixa eu mostrar, então, isso. Por que você tá falando aí de coisa? O sapato do spike. Cadê eles? Porque parece uma coisa meio rock and roll, né, Júnior? É isso? É. O spike, ele tem um ar mais agressivo, né? Mas ele também é um clássico de armário, pra quem gosta desse estilo de coisa. Eu gosto muito. É questão de personalidade. E eu acho... Essa questão da transparência também... Também acho tão bonito. Eu acho tão bonito. Eu acho que dá uma leveza no visual. Esse também tem aquela história de alongar as pernas da gente, porque tem menos interferência. E isso também é aquela velha história, né? Você pode usar de manhã, de tarde, de noite, numa festa, ou com jeans, uma camiseta comum, uma camiseta, como diria você que fala, uma camiseta pobrinha. Você falou, é você ou você que fala? Fala assim, ah, como é que chama essa moda? Você coloca, por exemplo, uma saia bordada, como a Júnior está. E uma blusa mais básica. Agora nós não podemos chamar a blusa dela de pobrinha, né? Mas mais básiquinha. Com relação à saia é, né? Com relação à saia é. A sua saia, tá dando pra mostrar a saia dela, né? Bordada, linda, linda, linda. Tá dando pra mostrar. E uma camiseta simples, né? Daqui a pouquinho a gente mostra mais. E aí no segundo bloco a gente mostra mais. Vamos lá, Juliana. Agora, antes de tudo, temos que cuidar do que está por trás da roupa, né? Me fala uma coisa, porque você falou de anágua, de... De combinete, combinete. Na minha época, que eu lembro que eu era menina, era combinete, não? Como é que chama? É combinação. É combinação. Combinação, gente. Deixa eu pegar aqui. Aí o seguinte, olha pra você ver, gente. A pessoa, olha que coisa mais linda. Olha que linda. Essa é uma anágua numa renda francesa. Olha que charme. Ela pode ser usada pra realçar uma saia que você tem, com esse detalhe. Quando você se movimenta, aparece a renda. É belíssima. Quer dizer, pode mostrar? Essa coisa de aparecer a alça de sutiã, o sutiã atrás. Como é que é isso? Pode aparecer. Claro que tudo com muito bom gosto e com também bom senso, né? O que é isso? Ele tem que acompanhar a gente todos os dias o bom senso. Você pode mostrar uma alça bonita de sutiã, mas você tem que estar com um look mais esportivo. Tipo aqui, essa alça, por exemplo, desse de bolinha. Essa é uma alça toda forrada, né? Esse tecido é uma seda de algodão. É um tecido italiano, tem um toque maravilhoso. É uma alça toda forradinha própria pra aparecer numa camiseta. E fica um charme, né? Fica muito interessante. Agora, nós temos um conjunto aí, Roberta, mais pra trás. É o bege com preto. Hoje, tá sendo muito usado com as camisas transparentes, né? Com muita transparência. Então, você usa esse corpete que fica maravilhoso. Fica muito mais bacana do que ficar parecendo só o sutiã, não é, gente? Justamente. É. Então, se você quiser mostrar uma renda, você mostra uma coisa bonita. Olha que peça super delicada. Nossa, tá lindo. Eu trouxe também uma opção de uma camiseta toda lisa. Se você não quer, quer só inibir a transparência, você pode mostrar. Ela é toda lisinha. Jesus, cadê a camiseta lisa? É essa peça aí que você tá pegando. Essa aqui. Ah, tá. Ela é um pouco mais compridinha. Você pode colocar uma camiseta de seda por cima e ela aparece a renda embaixo. Ah, é a combinete que tá aqui, né? Isso, mas ela vale como uma camiseta também, tá? Agora, e esse preconceito que a gente tem dessa cor? Olha, o bege é um nude, né? Eu acho que você tem que fazê-lo seu aliado, né? Dentro da sua produção, você pode fazer opção por uma peça básica. Eu trouxe até aí do lado, Roberta, uma outra opção pra substituir... Não, essa aqui. Essa mesmo, essa cor. Essa aqui? Essa. Essa cor aí é o nosso novo tom de bege. Eu adorei essa calça porque, ô gente, às vezes você põe um vestido e fica marcando a calcinha. Isso. Ele é legal porque não marca, né? É. Olha que bacana. Essa bermudinha, ela tem um toque super fino, super gostoso. Ela faz qualquer produção escorregar. Uma roupa de seda, veste muito melhor. Ela disfarça as imperfeições de celulite. Ela te modela sem te comprimir, tá? Isso, é muito legal. E essa cor é o novo bege. Ele não dá transparência. Ah, é? Então, essa aqui eu tô vendo que tá mais comprida ainda, né? Aquele é um shortinho. Essa é uma peça que ela pega debaixo do sutiã. Então, ela disfarça esses... Ah, e você pode juntar o sutiã junto com essa peça. Aí eu montei esse kit pra aparecer esse favorecimento, né? Do não marcar. Legal, porque também, às vezes, você vê as pessoas usando, né? Divide a cintura, sabe, Roberta? Divide, minha filha. Então, isso dá aquela... Integral aqui. Você não fica com aquelas divisões. Com certeza. Com aqueles pneuzinhos, a cintura. É, não, legal. Eu adorei. Depois nós vamos falar agora... Tônico, o que você tá achando desse papo? Conta. Eu tô achando ótimo. Conta. Eu tô esperando que é a hora que vocês vão falar dos homens. Nós vamos ter programa depois dos homens, claro, né? Agora, fala um pouquinho de você pra gente, porque eu sei que você toca muito... Aliás, você mora na Serra do Sul, né? Moro, moro, sim. Aquele lugar abençoado lá, né? Que paraíso divino. Pois é. E ele, gente, vai abrir amanhã, lá em Divinópolis, o show... Do Zé Ramalho. Do Zé Ramalho, né? No Parque de Exposição. Pois é, no Parque de Exposição, Divinópolis. Foi uma surpresa pra mim, porque o Jackson Martins, um grande amigo, eu sempre falo com ele, ô Jackson, vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar juntos, e a gente tá correndo atrás disso. E aí, ele chegou lá num lugar, num restaurante que eu toco, no Hora do Almoço, que é no Vila Rural, posso falar, né? Pode. No Vila Rural, ali em Vespasiano, eu faço lá toda quarta, quinta e sexta. Então, eu tenho contato com grandes músicos lá. E chegou ele e o Geraldo Azevedo. Ah, adoro. E aí, eu comecei a tocar uma música do Geraldo e tudo, começamos a conversar, ele falou, o que você vai fazer dia 8? Eu falei, nada, tô por sua conta. Aí, ele falou, quer abrir o show do Zé Ramalho? Eu falei, é lógico que eu quero. Claro, é. É hoje? Não, é dia 8. Eu falei, então tá bom. Tô lá, né? Que legal. E por que você resolveu morar na Serra do Cipó? A minha vida foi levada pra lá, de uma forma, sabe? Entendi. Eu morava em Belo Horizonte, trabalhava aqui. Um belo dia, não vou contar uma história rápida. Eu sofri um acidente, não pude tocar e, em vez de tocar, eu fiquei três meses me recuperando. Nesse final desses três meses, eu fui passear na Serra do Cipó. Dei uma canje lá no restaurante Panela de Pedra, mandar um abraço lá pros nossos amigos, lá o Milton. Ih, já parei lá demais. Demais. E aí, ele falou comigo, você quer fazer a Semana Santa? De 2005. Eu falei, quero, eu já venho passear mesmo, já tô voltando a tocar. E de 2005 pra frente, eu fui, fiquei até, fiquei cinco anos, depois eu saí, fui correr em outros ares, pra gente mostrar um pouco do nosso trabalho. E mês passado, a gente voltou lá, novamente lá, e tamo lá de novo, lá no Milton. Ai, que legal, só sucesso. Inclusive, ele gravou um CD também. Isso. Depois a gente vai colocar no Facebook, né? Com certeza. Pra dar de presente pra vocês, que é super legal. Você compõe também? Porque aquela música que você abriu, falando de Minas Gerais, que eu amei, você falou que é do Seu Ribeiro, né? Do Seu Ribeiro, um grande amigo meu. Ele não teve aqui ainda no programa, não. Até a gente tem que convidar o Seu Ribeiro. Ele é nosso amigo do Facebook. E você compõe também? Olha, eu até compor, não. Algumas coisas a gente escreve. Mas eu tenho grandes amigos meus, por exemplo... Que são, eles escrevem pra você, né? É, o Haroldo no área, por exemplo, ele tem oito músicas nesse CD, meu? Ai, que legal. Ele tem mais de duzentas músicas. Depois eu vou mostrar o CD, vamos terminar o bloco. Olha, nós vamos terminar o bloco agora, mas liga 3209-0021, olha, acessa do Café Três Corações. Fala pra gente também, vai lá na internet, manda e-mail que você quiser. Entra na nossa página do facebook.com.br, Brasil das Gerais. Tem um presente lá lindo, uma promoção. Mas já vou te avisando que na segunda-feira vão ser três. Só coisa boa. Você merece coisa boa, gente. Só dá presente bom, fala a verdade. Mas olha só, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá? Vamos. Vou fazer uma música minha e da minha esposa, Menina e Mulher. Traz as estrelas nos olhos No corpo tens o luar És a rosa mais bela Perfume deixa no ar És dona da perfeição Abra o seu coração Pode entrar quem quiser Tens no andar a doçura Espalha a ternura É o meu bem querer Menina, mulher Sabe o que quer Não tem medo de ser feliz Menina, mulher Sabe o que quer Sabe o que quer Ela é tudo o que eu sempre quis Não tem medo de ser feliz Não tem medo de ser feliz Ela enche o meu mundo Ela enche o meu mundo De alegria e de luz Eu não tem medo de ser feliz Mas eu tenho medo de ser feliz De alegria e de luz Eu não tenho medo de ser feliz